O que foi isso? Olá, terceiro ano, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ok, estou abrindo aqui um slide para nós iniciarmos a apresentação de hoje, tá certo? Vocês lembram da apresentação que nós teremos hoje? Ok, está aí na tela de apresentação. Vou despeçar esse material aqui, ok. Muito bem, hoje nós teremos o nosso seminário de pesquisa de filosofia, ciência moderna, primeira unidade. A apresentação hoje, 12 de 4 de 2021. E aí, como ficou? Teremos agora os momentos de preparação para isso, tá certo? Tá certo? Eu peço que os grupos aí... Eu peço que os grupos aí... Eu peço que os grupos aí... Vocês se preparem, tá? Em três minutinhos, tá bom? Enquanto eu realizo aqui a chamada de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Tá certo? E aí, tá bom? E aí, tá bom? E aí, tá bom? E aí, tá bom? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto